Mais um informe epidemiológico foi divulgado ontem, dia 9, pela Vigilância de Saúde em Januária. Neste informe, a testa data, o município tem um total de 2.255 casos confirmados positivos por meio de teste rápido e PCR, estando 2.079 casos curados e 52 óbitos confirmados para o coronavírus. Neste informe, temos 38 novos casos confirmados em 24 horas, sendo 19 homens e 19 mulheres. Também é destacada a situação da Covid-19 por bairros e localidades. São 9 casos na região central da cidade, 4 casos no Alto dos Poções, 3 nos bairros Jardim Estela, São Francisco e Vila Viana, 2 na Cerâmica e Jussara, 1 caso no São Vicente, Lagoa do Velho Chico, Sagrada Família, Jadete, Brasilina, Eldorado, Bom Jardim, Alvorada, Caique, Gameleira, Boa Vista e também 1 caso no Novo Milênio. Tchau. Tchau.